Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Mesmo longe não me conformei Pode crer, eu viajei contra a vontade O teu amor chamou e eu regressei Todo amor é infinito Noite e dia no meu coração Trouxe a luz no nosso instante mais bonito Na escuridão o teu olhar me iluminava E minha estrela guia o teu riso Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam Em cada solidão vencida eu desejava O reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada viajei em tantos espaços Pra você caber assim O meu abraço Te amo Há tanto tempo que eu deixei você Fui chorando de saudade Na escuridão o teu olhar me iluminava E minha estrela guia o teu riso Coisas do passado Coisas do passado são alegres quando lembram Novamente as pessoas que se amam E em cada solidão vencida eu desejava O reencontro com o teu corpo abrigo A minha adorada viajei em tantos espaços Pra você caber assim O meu abraço Te amo 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 Te amo